Fala galera, beleza? E aí, pilotor? João Victor mais uma vez aqui da CSBK. Vim falar pra vocês hoje desse modelo aqui. Snake verde, cara. É muito lindo esse capacete. Primeiro eu queria mandar um abraço aí pro Gustavo da Axis. E aí, Gustavão, tamo junto. Um grande parceiro da Axis aí. E pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like ou dislike se você não gostou de alguma coisa. A respeito do que eu comento aqui, os comentários aí embaixo estão abertos, galera. Se faltar alguma coisa pode complementar. Se você acha que eu preciso gravar alguma coisa do capacete ou de algum capacete ou qualquer assunto de autódromo, não me importa, pode pôr no comentário também que eu vou gravar. Beleza? Só se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra ajudar a gente. É... Bom, esse modelo aqui, como eu já disse, é o modelo Snake verde. Nós temos o vermelho e o preto, que também eu vou gravar pra vocês e colocar aí no canal. Logo em seguida vai ser o vídeo do preto aí. Tá ok? É o Matte Black, né? Que ele é... Ele é... Fosfo, né? Mas é uma pintura como sempre. A Axis com uma pintura... As pinturas de verniz sempre com muito brilho. Muito brilho mesmo, né? Um capacete maravilhoso, cara. A gente só é o 360 dele. O interno dele é sempre o mesmo para todos. E... Vamos aos detalhes do capacete, né? Pra quem tem interesse em comprar esse modelo aqui. É... Como todos os capacetes da Axis, ele tem abertura de entrada de ar superior, abertura inferior, tá? Todas elas com uma ranhurazinha aqui, tanto embaixo quanto de cima, pra você abrir, como pra você fechar. Ela tem uma ranhura pra ficar fácil. Como você tá com luva... Normalmente você tá de luva, né? Recomendo andar de moto de luva. Você não tem sensibilidade. Então você bateu aqui, ó... Trava a luva, ela ajuda a subir e descer. Aqui em cima ela tem uma aba na frente que te ajuda a empurrar pra trás. E duas pegas aqui em cima que te ajudam a puxar, tá? Viseira, mais uma vez. Tem gente que acha complicado, mas é porque não pegou outros capacetes aí pela frente. Eu acho muito simples a troca da viseira do Axis. É puxar essa trava aqui. Tem uma manhãzinha pra você tirar mais fácil aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal. É... Vou deixar aqui no card pra vocês de troca de viseira da Axis. A Axis tem esse sistema de trava aqui, ó... Que é só deles. Tem na viseira e aqui é uma travinha. Você baixou, puxou aqui. Normalmente eu aconselho pro outro a tá aqui e ele fazer aqui, ó... Não tentar travar por aqui porque não trava, tá? Não trava. Isso aqui é usado pra subir. Pra travar você usa puxar aqui em cima. Puff, travou. Galera, o capacete fica bem vedado. Bem... Isso ajuda a vedar demais, 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 demais. E a segurança de travar uma viseira, né? A entrada de ar aqui passa por dentro desse túnel e refresca a cabeça e sai no aerofólio, tá? Sai no aerofóliozinho aqui atrás, tá ok? É aqui que sai. Lembrando, mais uma vez, o Axis tem um negócio muito legal que alguns capacetes não tem. Apesar de ser um capacete de um custo baixo, um capacete de entrada, ele é um capacete que tem dois cascos, tá? Pra não dar aquele efeito cabeção. Você usando um 54, 56 ou 58, você tem um casco pequeno, tá? É um casco bem legal. Acima disso é outro casco, tá ok? É... A forração interna é sempre muito confortável. É uma forração racing, ela é um pouco mais apertada nas bochechas, o que eu particularmente gosto. Final de semana eu recebi aqui o Rononi, que é de Parapuã, um grande amigo das antigas. E aí ele falou, meu, eu adoro a forração aqui bem apertada, porque o cara sempre teve uma moto grande, agora atualmente tem uma Repsol, aquela que é numerada 93 aqui no Brasil, né? Só tem 93 unidades, ele tem uma. Ele, de vez em quando, como ele mesmo brincou aqui, ele gosta de dar uma acelerada, uma cutucadinha, né? A gente sempre, quando tá com uma moto, a gente de vez em quando dá uma brincada, né? Sempre com muita saúde, uma brincadeira sadia e com consciência, galera. Sempre. Nada de loucura. E, bom... De preferência, no autódromo. E... Galera, eu não tenho mais muito o que falar sobre... Ah, não, vou falar de um detalhe que até ele, falando do Bononi, ele veio atrás, ele comprou um modelo de água, um preto fosso com laranja, pra combinar com a Repsol. Esse detalhe aqui de baixo, tá? Eu sempre falo em todos os vídeos de capacete, eu esqueci de falar nesse. Ele é feito com um material bem mole, uma borracha bem mole por toda a borda do capacete. Apesar de, aqui ó, pegar primeiro em cima do tanque, tá? Caso você coloque o capacete. Mas, ele abaixou, né? Ele vai pegar aqui na borda. A maioria dos capacetes é feito todo esse contorno aqui de plástico. Esse aqui é todo feito em borracha. Então, chegou no evento, você pode pôr o capacete aqui, pilotar uma boa e tomar um café da manhã com os amigos. Colocar no tanque, não precisa ficar se preocupando de colocar ali o retrovisor, medo de cair e tal. Pode colocar em cima do tanque, ele é um pouco pertinho do guidom, que não vai ter perigo de cair e nem de riscar o seu tanque. Tá, galera? O feixe dele é um feixe daquele de engate rápido, tá? Não é o duplo dele. Ele tem bavete, tá? Bavete que ajuda a cortar o vento, já dá um conforto muito maior. A forração dele, por ser um pouco mais racing, mais apertado e entrar mais por baixo aqui, ela evita também bastante a entrada de ar, que ajuda na cuxa do capacete. É o que todo mundo pergunta. Ah, mas é apertado? Mas não. Ele laceia rápido. O que eu quero dizer com laceia rápido? Ele ajusta o rosto bem rápido, tá? Com poucas semanas você usando, ele já vai ajustar seu rosto, então ele vai ficar numa pressão legal sem incomodar. O importante de sempre, apertar a bochecha. Não apertar a cabeça. Por isso a gente tira a medida da cabeça e não do rosto. Tira a medida da cabeça. Deu 57, 58. É 58. É nem entre isso, entendeu? Deu 5,5, 5,5. Vai comprar o 5,6. Tá bom? Compra na sua numeração e acostuma com o capacete. Daqui a pouco eu laceia. O importante é não apertar a cabeça. Tá? Capacete apertado na bochecha é segurança, não é incômodo na bochecha. Então é isso, galera. Hoje foi sobre esse lindo capacete com um brilho fantástico da cobra. Lembrando que tem na cor verde, vermelho e o preto fosco que eu vou botar no próximo vídeo. Valeu, tamo junto. O link da loja tá aqui embaixo, é só olhar aqui embaixo o link da loja completo. Agora a loja tem site. Acesse aqui. Doze vezes sem juros, frete grátis pra você, por minha compra. Beleza? Eu tenho viseira cromada, preta fosca e camaleão pra vender. E todos os acessórios da Acesse. Bavete, narigueira. Eu venho com a narigueira também. Tá? Tudo. A narigueira também muito macia. E... Bom, é isso mesmo que tem que falar do capacete Acesse. Valeu, galera. Tamo junto. Qualquer coisa pergunta pra mim aqui embaixo. Valeu.